Adrenalina e muito espírito aventureiro aconteceu neste final de semana em Nova Friburgo uma etapa de um dos campeonatos mais importantes de Enduro do estado do Rio de Jadero. A largada aconteceu às 9 da manhã no Suspiro. O torneio reuniu os principais pilotos de Enduro de regularidade do Rio e o objetivo foi formar novos pilotos da modalidade. A prova aconteceu nos trechos da Granja Spinelli e é considerada de nível mais fácil quando todos os pilotos completam o trajeto sem riscos. Esse ano a Copa Vale do Café já teve etapas disputadas em várias cidades da região. Essa não foi a primeira vez que Nova Friburgo recebeu uma etapa de campeonato de Enduro. A ideia é preservar as tradições do Enduro da regularidade aproveitando os percursos que a natureza de Nova Friburgo oferece. O Enduro de regularidade é uma modalidade esportiva praticada por motos especiais feitas exclusivamente para as competições. E por exemplo, machen o nosso arquivo e os percursos que Kyrie fazem authores são mais fulfillores que a mente que a gente faz